Enquanto os seres humanos tentam diminuir a transmissão desse coronavírus por aí, né, fazendo esse isolamento conjunto, essa quarentena mundial, o planeta não parou de girar nesse meio tempo, e nessa madrugada a gente entrou num momento bastante especial da órbita do planeta Terra, que a gente chama de equinócio. E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo, e eu vou contar pra vocês que esse momento era especial desde sempre, e que os índios brasileiros já sabiam disso. Então fica aí. Pois é, enquanto a gente aqui tá tentando, né, descobrir uma maneira de dar uma parada ou curar esse vírus aí, coronavírus, o planeta continua rodando em torno de si e em torno do Sol. E já faz três meses que eu publiquei aquele vídeo sobre o solstício, né, em dezembro do ano passado, nem dá pra acreditar que já passaram três meses, e na verdade amanhã a gente completa seis meses do canal, então esse também é um motivo pra gente comemorar e mostrar que isso tá passando bem rápido, né, mesmo. Pois é, tanto os solstícios quanto os equinócios, eles são momentos bastante especiais da órbita do nosso planeta, em torno da nossa estrela Sol, e eles marcam o início das diferentes estações do ano. Então, nessa madrugada a gente entrou na estação, pra gente aqui, primavera no hemisfério norte, pra vocês aí no Brasil, é outono, né, com esse equinócio de março. O equinócio, ele acontece duas vezes ao ano, então acontece em março, em setembro, e nesse momento a iluminação do planeta, ele se torna bastante bem distribuída entre os dois hemisférios norte e sul, o que é o completamente diferente do que acontece nos solstícios, né. Quando a gente conversou sobre o solstício em dezembro do ano passado, a gente tava falando do solstício de dezembro, que é quando o hemisfério sul, ele tem uma maior iluminação em relação ao hemisfério norte, né, e nesse momento é onde você tem a incidência dos raios solares sendo verticais sobre o trópico de Capricórnio, no caso de dezembro, né. Então a gente teve um momento que iniciou o verão pra vocês, e nesse período vocês ficaram aí, né, celebrando o carnaval, indo às praias, enquanto a gente aqui no hemisfério norte tava enfrentando o inverno, né, e neve e tudo mais. E como a gente falou no outro vídeo, a principal causa dessa diferença de iluminação entre os dois hemisférios durante o solstício é a inclinação do eixo de rotação do planeta Terra em relação ao plano da órbita, que é o plano da eclíptica, o plano da órbita do planeta em torno do Sol. Então, conforme vocês podem ver nesse vídeo, que é um vídeo feito por uma missão da NASA, né, é realmente um vídeo mesmo do planeta Terra sendo iluminado em diferentes momentos do ano. Então vocês veem que lá em junho, quando você tem o solstício de inverno aí no Brasil, você tem o hemisfério sul do planeta bastante pouco iluminado, enquanto que o hemisfério norte tá recebendo a maior parte da iluminação. Então aqui no hemisfério norte a gente tem o verão, sendo marcado por maiores temperaturas, né, por conta da maior iluminação, simples assim. E tudo isso vocês já sabiam, porque vocês já tinham assistido aquele vídeo do solstício, né, no ano passado, e a gente já tinha conversado sobre isso. Porém, o que é legal destacar é que apenas nesse dia de equinócio, como é o dia de hoje, dia 20 de março, o Sol nasceu na direção leste mesmo, exatamente no leste geográfico, e se pôs, e vai se pôr, ou se pôs, dependendo do horário que eu publicar esse vídeo, acho que já vai ter se pôs, na região oeste exata do planeta. Deve ter gente aí se perguntando, como assim, né, o Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste? Isso não é verdade, porque o Sol, ele nasce numa região ali pro leste, mas na verdade, ao longo do ano, de acordo com a estação do ano, ele vai nascer mais pra norte, ou mais pra sul, daquela posição central ali do leste. No hemisfério sul, no verão, o Sol vai nascer um pouco mais a sul, da posição exata leste, e no inverno acontece o contrário, ele vai nascer um pouquinho pro norte, daquela posição leste, exatamente. E esse efeito, ele ficou lindamente registrado por uma fotógrafa na Itália, que acompanhou a posição do Sol, e a trajetória do Sol no céu, desde o meio-dia, até o momento em que ele se põe, em diferentes momentos do ano. Então, ela mostra aí o solstício de inverno, e de verão, e a posição num equinócio. Então, você vê que a altura do Sol no céu, ele varia ao longo das estações do ano, e a gente já sabe que isso é verdade, e isso também depende da latitude que você tá, né, então isso vale aí pra latitude dela, esses ângulos que estão aparecendo aí na foto. Porém, uma coisa que é legal ver, é que no dia de equinócio, o Sol se pôs exatamente na posição oeste, né, onde você vê aí o W de oeste, enquanto que no equinócio de verão, ele se põe um pouco mais a noroeste, do que a posição exata oeste, enquanto que no inverno, ele se põe um pouco mais a sudoeste. No hemisfério sul, isso é o contrário, né, o que acontece no verão, o Sol se põe um pouco mais a sul, e no inverno, ele se põe um pouquinho mais pra noroeste, do que na posição exata oeste. Então, a partir de amanhã, se você marcar aí na sua janela, olhando pro horizonte, a posição exata onde o Sol tá nascendo, você vai ver que, pra chegar pro inverno, ele vai começar a nascer cada vez um pouquinho mais pra norte, e depois ele vai voltando, até chegar em setembro, que ele vai nascer exatamente na posição que ele nasceu hoje, que vai nascer amanhã, e depois ele vai se deslocar um pouquinho mais pra sul, o nascimento dele vai acontecer um pouquinho mais ao sul, desse ponto que você marcou, e depois ele vai voltar. E as distâncias entre o ponto máximo pra sul e pra norte, elas vão ser simétricas, e você vai ver que esse ponto máximo ele vai acontecer nos dias de solstício, que agora o próximo solstício vai ser em junho. Então, isso já é uma experiência legal que a gente pode fazer a partir de amanhã. E essa informação bacana, ela já era de conhecimento dos índios do Brasil, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. Então, eu fui resgatar lá os textos daquele professor Germano Bruno, que eu já falei dele aqui também, quando a gente falou sobre o céu Tupi-Guarani, eu vou deixar o link do vídeo aqui, e ele fez essa investigação maravilhosa da relação entre os índios, o entendimento que os índios brasileiros tinham e têm do céu, e como eles usam isso na vida deles, prática. E essa variação da posição do nascer do sol ao longo do ano, já era bem marcado pelos índios, e isso era, na verdade, até parte dos relógios do sol que eles tinham. Então, os índios, eles tinham esse relógio que eles tinham uma pedra, um monólito central, vertical, que apontava para o zênite, e que permitiam a marcação da hora do dia, por conta da sombra. Porém, esse relógio solar Guarani, ele também marcava, com algumas pedrinhas pequenas, eles marcavam os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e cada um desses pontos era associado, na verdade, a uma divindade indígena. Então, eles acreditavam que o deus maior deles, que seria representado por esse monólito central, que era o Nuzene, tinha representado a posição desse deus principal, ele havia chamado quatro outros deuses para que ajudasse a construção do mundo, a criação do mundo e de todos os seres vivos que aqui habitam. Então, cada ponto cardeal é, na verdade, uma diferente divindade Guarani. A região norte, o ponto cardeal norte era associado à divindade chamada Jacairá, e essa divindade era associada aos ventos, às brisas, à neblina, que resfriava e acalmava o calor e tal. E o ponto cardeal sul era associado à divindade Nyamandu, que era o deus sol, na verdade. O leste era a divindade Caraí, que era associada ao fogo. E o oeste era o Tupã, era o deus da água, o deus dos oceanos, dos relâmpagos, dos trovões, e tudo isso associado. Então, diz a lenda Guarani que esses quatro deuses, eles ajudaram a criação do mundo e de tudo o que acontece aqui. Ajudaram esse deus principal, que era o pai de todos, e que morava no Zenit. E por que seria importante para os índios do Brasil saberem onde que nasce o sol, em que posição específica nasce o sol em diferentes momentos do ano? Isso era importante porque era através dessa informação que eles sabiam determinar as estações do ano. Então, eles sabiam quais seriam as características climáticas da região, meteorológicas. Então, isso era aplicado em todas as rotinas deles, até questões mais sociais, mas também as questões mais de práticas de pesca, caça, etc., agricultura. Mas eles também usavam isso para batizar seus filhos, até para nascer os filhos e planejar o nascimento deles. Então, esse conhecimento era fundamental para que eles conseguissem organizar a sociedade em que eles viviam. Então, é bem legal porque até num livro de 1612 que foi registrado que os tupinambás que moravam lá no Maranhão, eles sabiam que quando o sol vinha do norte, ou seja, ele estava nascendo numa posição ao norte do leste, posição central do leste que está marcado pelo equinócio de hoje, por exemplo. Então, todos os meses em que o sol estava descendo do norte para sul, eles sabiam que o sol vindo do norte trariam ventos. Por quê? Porque quando o sol nasce ao norte da posição leste no hemisfério sul quer dizer inverno. Então, o mais ao norte possível na verdade é o solstício de inverno. Então, todo o sol que está descendo, você está saindo do solstício de inverno e indo na direção do solstício de verão. Então, você está em ainda esse padrão climático que é mais relacionado ao inverno e à primavera. Então, o que é legal ver é que se você comparar realmente essa informação que os índios tinham com os padrões climáticos que eu peguei no site do INPE, do CPTEC, você vê que realmente na região do Maranhão onde eu estou marcando aí com a flechinha vermelha, você vê mesmo que tem pouca precipitação. E eles também sabiam que quando o sol vinha do sul, ou seja, ele estava ali saindo do solstício de verão e caminhando para o solstício de inverno, então ele estava subindo ali na marcação do relógio de sol dos índios guaranis, eles sabiam que isso traria chuva para a região de Maranhão. Então, se você observar no mapa do CPTEC de novo, para os padrões do verão e do outono que a gente se encontra agora, vocês veem que tem maior precipitação na região de Maranhão mesmo. Então, isso era muito bonito, esse conhecimento do relógio de sol. Isso mostra também que os índios brasileiros eles marcavam o tempo, a passagem do tempo do dia num relógio de sol, que era um relógio na verdade esse sistema de usar a sombra projetada do sol numa vareta vertical. Ela foi usada por egípcios, por outros povos de diferentes regiões do mundo, porém, os índios brasileiros eles usavam esse sistema também para marcar as posições norte, sul, leste e oeste que tinham tudo a ver lá com as divindades e as crenças dos povos guaranis e eles também conseguiam com isso definir as estações do ano. Tudo isso colocando um monólito central, uma pedra central marcando essas posições, direcionada para leste e oeste para marcar o norte e sul também e usando essas pequenas pedrinhas como raias para marcar esses extremos das posições de nascimento do sol e da posição do pôr do sol. Com isso eles conseguiram caracterizar as estações do ano os momentos do dia e as posições geográficas. Então, isso é muito bonito de ver. Então, estou deixando aqui na descrição do vídeo mais alguns links sobre algumas entrevistas do professor Germano que é esse professor que promove a cultura indígena do Brasil e a astronomia vista pelos índios do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem, peçam para que os amigos de vocês se inscrevam nesse canal porque a gente já completa seis meses amanhã e a gente não chegou em cinco mil inscritos ainda e a gente precisa de mais views para que eu consiga fazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Aproveitem aí a quarentena, leiam coisas interessantes, aproveitem e leiam os links aqui com os trabalhos do professor Germano Bruno. Tchau!